A espera era de ansiedade, mas durante a noite após o pleno do Conselho Federal em fevereiro de 2015, o retrato do jurista Paulo Roberto de Gouveia Medina, Conselheiro Federal e Medalha Rui Barbosa da atual gestão, foi inaugurado. É um momento que ocorre uma única vez por gestão do Conselho Federal da UAB, momento em que a mesa e a placa com a imagem do homenageado é eternizada neste espaço, que é um espaço de congraçamento dos líderes da advocacia brasileira, dos 81 conselheiros federais que são escolhidos para dirigir os destinos dos 850 mil advogados do Brasil. A minha relação com Paulo Medina é longeva, é antiga e, sobretudo, a minha admiração por esse eminentíssimo e querido colega vem de longa data e só fez aprofundar-se, só fez crescer com os anos que se seguiram. Depois, vim presenciar o talento, a competência, a lanheza de Paulo Medina no Conselho Federal da UAB. Eu tenho a impressão, e creio que todos podem me confirmar isto aqui no nosso plenário, Quando Paulo Medina pede a palavra, segue-se um silêncio oceânico, na verdade, todos param para ouvi-lo porque tamanho é o aprendizado que nos é devolvido de forma tão generosa no curso de suas preleções no Conselho Federal da UAB. O desenho ficará exposto no Centro Cultural Evandro Lins e Silva, na sede da UAB, em Brasília, junto com a galeria de retratos de outros nomes que fizeram a diferença na história da advocacia. Militei intensamente na política universitária do meu tempo, que foi de 1958 a 1962, quando eu me formei. A partir daí, eu me tornei advogado, procurador do município, mais tarde professor e, finalmente, conselheiro seccional e conselheiro federal da ordem, depois de ter atuado também na diretoria da subsessão sediada em Juiz de Fora, a quarta subsessão de Minas Gerais. De modo que esse quadro revela de uma maneira muito significativa a minha trajetória de vida. Desde os tempos da vida acadêmica, da política estudantil do meu tempo, até esse momento culminante da minha vida, que é o da autógrafa da medalha Arruba a Bola. Legenda Adriana Zanotto